Clara, que aclara o meu caminho, Que é meu porto e que é meu marco, Minha rede, minha gata de chegar. Clara, que aclara o meu caminho. Passa o seu passo, passarinho, Feche ao vento o cor divino, Caminhando entre as flores, colorindo o seu chegar. Clara, que aclara o meu caminho, Adormece com o rio no vento da tarde, Fazendo meu braço de mar. Clara, que aclara o meu caminho, Que é meu porto e que é meu marco, Minha rede, meu dia clarear. Clara, que aclara o meu caminho. Clare, que aclara o meu caminho, Adormece com o rio, No vento da tarde, Fazendo meu braço de mar. Clara, que aclara o meu caminho, Que é meu porto e que é meu marco, Minha rede, meu dia clarear. Língha Oi. Certo. Próxima комментарia. Obrigado.